Música Todos têm um sonho escondido dentro de si E o sonho do Tiago se renova em todos os Natais Todos os anos ele ouvia seus amigos dizerem Que suas famílias se reuniam para enfeitar a arma de Natal Isso deixava muito triste Pois era um menino muito pobre E sua mãe não tinha dinheiro para comprar a tão sonhada arma de Natal Música Tiago compreendia que sua mãe não podia comprar uma arma de Natal Por isso nunca tinha encontrado seu desejo Mas nesse Natal a foi um período diferente Tiago chega da escola Música Cumprimenta sua mãe Música E vai direto para o quarto Música Abre a mochila Música E pega seu lindo desenho feito em classe Música E fica observando Até que Tiago Pega no chão Música Tia mãe Micaela Entra no quarto Música E pega o desenho de Tiago Música 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 feliz. Sai para a rua e logo consegue avistar na praça um pinheirinho derrubado pela chuva e pelo vento da noite anterior. Depois, vai na casa de uma ex-patroa e pede uma porção de bolas e cintos. Chegando em casa, pretende, pega bastante papel poluído e tesoura e começa a recortar estrelas, anjos, figuras do Papai Noel. Em um pouco antes da noite de Natal chegar, a feliz mamãe coloca o pinheirinho no canto da sala. Embaixo dele, uma caixa dos enreiros. Micaela vai até o quarto do menino e chama. Tiago, Tiago, vamos até a sala? Tenho uma surpresa para você. Nossa! Ele fica tão feliz e abre um sorriso de orelha a orelha. Pula pela sala, abraça sua mãe e diz, obrigada mamãe, a senhora realizou o meu sonho. A mãe diz, vamos enfeitar a nossa árvore de Natal? Para a mãe de Tiago, foi o Natal mais feliz de sua vida, por ter realizado o sonho do seu amado filho. Não importa se a árvore de Natal foi comprada ou encontrada naturalmente em uma praça, se os enfeites são novos ou antigos, feitos de plástico, pano ou papel. O que importa, é o carinho com que ela é montada e a felicidade que pode proporcionar uma família. uma hore de Natal ... ... . Aplausos Aplausos